Salve, salve nação Tricolon, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaeia e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações aí pra completar, ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Antes de entrar no assunto com tudo, claro, a dica massa pra cada um de vocês, se você não baixou o aplicativo da OneFoot, bota aqui a oportunidade, gente, baixa agora o aplicativo, o link tá aqui na descrição desse vídeo e você já vai ter acesso a classificação e resultados em tempo real. Agora, se você deseja baixar de uma outra forma, pegue o seu celular e aponte a câmera para este QR Code que você já vai ter o aplicativo SIM no seu celular. Tem mais um detalhe, de uma forma ou de outra você baixa gratuitamente e aí sim você vai ter acesso a todo o conteúdo da OneFoot, desde todas as informações sobre o mercado da bola até justamente aí a situação dos campeonatos, dos clubes, inclusive melhores momentos das partidas dos clubes que disputam a Série A, a Série B e por aí vai do nosso Brasileirão, inclusive também em campeonatos internacionais. Então aproveite agora e baixe o aplicativo da OneFoot, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo dois atletas que deixaram o esquadrão de aço, o primeiro até esperado, o Bahia resolveu oficializar no dia de ontem. Estamos falando aí do lateral direito Jonathan e o Bahia trouxe o seguinte comunicado, o esporte do Bahia comunica que lateral direito Jonathan não faz mais parte do elenco azul vermelho e branco. As partes acertaram a rescisão do contrato que se encerraria no fim de 2022 em comum acordo. Tá aí, o lateral que pouco jogou, não deixou saudade, agora é seguir a carreira dele adiante e o Bahia ao mesmo tempo dá uma limpada na sua folha aí em busca de reforçar esse elenco, elevando o nível técnico. Outro atleta que deixou o esporte do Bahia, esse praticamente não teve oportunidade, agora a informação lá do Bahia Notícias, nosso parceiro Ulisses Gama, é a respeito do zagueiro, na verdade, o zagueiro Henrique. Tá aqui, gente, Bahia acerta a rescisão de contrato com o zagueiro Henrique. Informação dele também no dia de ontem, e o Ulisses Gama trouxe aqui. Mas um atleta está próximo de encerrar o seu vínculo com o Bahia, a reportagem do BN apurou que o Tricolor negocia a rescisão de contrato do zagueiro Henrique, que chegou ao clube no começo da temporada. Com 20 anos de idade, Henrique não conseguiu se firmar com a camisa Tricolor, somando três partidas entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, e em maio ele foi emprestado para o Altos do Piauí. Henrique chamou a atenção do Tricolor durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano pela Ponte Preta. Ao desembarcar em Salvador, assinou o contrato válido até dezembro de 2023. Tá aí, voltou de empréstimo, o Bahia avaliou que não seria necessário manter no elenco, ele também deve ter procurado minutagem, que viu que o elenco estava tanto quanto congestionado. Gabriel Xavier cresceu de produção e já é titular, e eis que ele buscou novos ares, e claro, a Ren deseja ele sucesso e sorte em sua carreira. É um atleta de apenas 20 anos e tem muito caminho pela frente. Outra informação, gente, é sobre a situação contábil, a situação das contas do nosso esporte do Bahia. O Conselho Fiscal trouxe mais um parecer desta feita referente em análise de contas do clube de janeiro até março. E vamos colocar aqui na tela o que foi que o Conselho Fiscal destacou aqui para a gente ter ciência da situação real do nosso clube. Tá aí, exame das contas do esporte do Bahia do trimestre, de janeiro a março de 2022, foi elaborado aí, concluído, né, em junho de 2022. E aqui o Conselho Fiscal traz a seguinte introdução para a gente entender, tá? O Conselho Fiscal, no período de 5 de maio ao 15 de junho de 2022, analisou os demonstrativos contábeis e orçamentários, examinou contratos celebrados e encerrados no período, e documentos contábeis, bem como solicitou informações e esclarecimentos à diretoria executiva. A gente vai trazer aqui, gente, alguns trechos. Claro, é acessível no site oficial do clube. Vale a pena, quem quiser conferir mais detalhes, a gente vai trazer aqui, gente, alguns trechos relativos à situação contábil do clube. Tá aqui, né? A análise da DRO acumulada do primeiro trimestre de 2022 revela superávit de 6,2 milhões contra um déficit de 7,4 milhões, previsto no orçamento. E aqui eu destacaria, né, tem receitas com direito de transmissão, receitas com programa de sócio e receita de repasso de direito federativo de atleta. Agora, chama atenção aqui, ó, por outro lado, houve frustração nas receitas auferidas pela loja Esquadrão, realizado de 700 mil para um orçado de 2,3 milhões. Provavelmente pode ter relação também aí com essa situação de dificuldade do Bahia com o fornecimento de matéria esportiva e a loja precisa, sim, de um ajuste. Também pode ter sido alguma coisa ligada a resíduos sobre a pandemia. A gente não tem essa informação e não há esse detalhe no parecer. Além disso, gente, tá aqui. Desse modo, a receita bruta auferida ao final do primeiro trimestre foi de 31 milhões, frente a um valor orçado de 18,4 milhões para o período. A receita líquida registrada foi de 29,6 milhões contra o valor orçado de 16,4 milhões. As receitas adicionais compensaram as despesas do período que também superaram o valor previsto, realizado de 27,1 contra um orçado de 22,6 milhões. Aí vamos seguir adiante aqui, né, até a questão das despesas, despesas de pessoal. O Bahia teve despesas de pessoal de 14,2 milhões, com terceiros de 4,8 milhões, despesas gerais de 1,7 milhões, dentro de imagem, 1,1 milhões, e amortização na formação de atletas, 2 milhões. Aqui adiante, a gente vai trazer algo que chama atenção, né, o questão 5 aqui, basicamente, a questão 6. Tá aqui, ó, gente. Foram verificadas e analisadas as obrigações acessórias, tributárias, trabalhistas e previdenciárias no trimestre, a fim de constatar o cumprimento ao atendimento dos seus prazos legais estabelecidos pelos órgãos de fiscalização. Ressalta-se a importância de o clube regularizar o cumprimento da obrigação principal de alguns tributos recorrentes, de forma a evitar sanções fiscais por parte da Receita Federal da Previdência e do Fisco Estadual. E tá aqui, ó, gente, que chama muita atenção. Conta as revogações de contratos trabalhistas, consta o registro no montante de 10 milhões de reais na conta de rescisões a pagar no balancete contábil de março de 2022. E aí eles concluem, né? Em cumprimento ao disposto no inciso 1º do artigo 30 do Estatuto do Clube, o Conselho Fiscal examinou os demonstrativos contábeis, a execução orçamentária ou fluxos financeiros e documentos disponibilizados pela diretoria executiva, referentes ao primeiro trimestre do exercício 2022. As informações levantadas sinalizam a exposição do clube a riscos trabalhistas, previdenciários, tributários contratuais e de imagem. A despeito do superávit verificado no período, os desafios de caixa e o passivo a descoberto registrado pelo clube continuarão exigindo permanente controle orçamentário financeiro e operacional por parte da diretoria executiva. Cabe salientar ainda a preocupação deste Conselho Fiscal quanto à gestão das dívidas de curto prazo. Tá aí, gente, a situação realmente continua a ser preocupante. Sobre a questão das rescisões, é porque muita gente saiu em decorrência do rebaixamento, o Bahia fez uma limpa e sobrou aí mais esse montante de déficit decorrente de um rebaixamento que infelizmente causou muito prejuízo para o clube em decorrência de erros na contratação de atletas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.